Eu presto atenção no que eles dizem Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada A história se repete, mas a força deixa a história mal contada Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E o paciente é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada E é tão fácil ir adiante se esquecer que a coisa toda tá errada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Se tudo passa, talvez você passe por aqui Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer